E aí, tudo bem? Preparado para mais uma videoaula bacana? E hoje a videoaula é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui como vernizar uma porta de madeira. Todo o preparamento. Mas, por enquanto, eu vou explicar para vocês os vernizes. Tem vernizes em moga, embuia, copal, que é transparente. Tem as marcas, tem algumas marcas que elas são próprias para a parte externa, para a deck. Que ele é próprio para sol, chuva, para o tempo. Eles são os vernizes separados, os vernizes mais caros. Esses são os vernizes mais básicos, mas porém são prêmios, vernizes bons também. Vocês, todas as vezes que você for trabalhar, você procure sempre trabalhar mais com a linha prêmio de verniz, porque vai dar um fino acabamento para você. Então, aqui a preparação é muito simples. A gente vai usar aqui, é uma palha de aço, a porta não tem certa necessidade de lixar. Aqui, olha, o carpinteiro acabou de assentar ela aqui. Não tem necessidade de chegar e lixar. Só você fazer uma limpeza, retirar a poeira dela normal, com um paninho, com uma estopa, ou então passar uma vassourinha. Tirou, retirou a poeira, você pode estar aplicando nela já o verniz. Mas tem um segredinho também. Todas as vezes que você for aplicar, às vezes você vai pegar a porta desse jeito aqui. Nessa situação. Você tem que retirar esse jogo aqui, para poder invernizar certinho. Para quê? Aqui dentro vai ficar o famoso gato. Se você deixar esse aqui, fica muito feio isso daqui. Aí o cliente pode, qualquer hora aí, pegar esse aqui. Essa daqui, ela sai bem mais fácil. E ver, esse quadradinho aqui, coisa mínima. Mas pintura, ela é feita de detalhe. Olha lá. É o acabamento que dá. E aqui a gente vai usar uma palha de aço, que eu vou mostrar para vocês também, o que vai otimizar ela. Esse rolinho de veludo, que é muito bom para dar o acabamento. Pincel, que você já conhece. Para a gente estar fazendo esse tão aqui, para poder estar fazendo uma limpeza. Palha de aço. E a espátula, você vem aqui, olha. Você vai raspar, por quê? Isso aqui é gesso. Respiros e gesso. Olha. Você vai raspar bem com a farinha, para tirar o excesso. Olha aí. Você raspar. Raspando, você vai entrar com a palha de aço. Aí eu vou usar sempre uma luvinha e a manta. Olha aí. Vamos lá. E um detalhe, que é o mais importante, além de tudo, é você limpar essa parte aqui, tá vendo? Por que? O alisar, ele vai encostar aqui, às vezes ele fica uma brechinha mínima, e se você deixar certa sujeira muito para cá encostada, acabou o serviço. Ali a pessoa às vezes pode ver e fica feio, e aí você tem que pintar essa parte também, esse pedacinho, para ficar um serviço excelente. Você vem aqui, ó. Olha lá. Parece que não tinha nenhuma sujeira, parece que está tudo limpinho, porque aqui fica a massa de reboco garrado, aqui um pouquinho de massa corrida. Aí, você faz isso no portal inteiro, em todo o portal, para ele ficar bem limpinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o jeito que ele fica depois de estar bem lindo. Olha isso aqui, olha aqui, tudo limpinho, olha aqui, mas bem limpinho mesmo. E aqui também vou mostrar para vocês como desmontar. Aqui eu dei sorte que aqui praticamente estava solto, mas é só você pegar um preguinho, bater o contrário ou então pegar um alicatinho bem fininho, dar uma amambiada e puxar. Olha aqui. Puxa, aí, tirou, tira a chave. Aqui, sai puxando tudo na mão. Então, se apertar, olha aqui, vou ler a espátula. Olha aí, desmontado. Então, todas as vezes que você desmontar, você pega as caixinhas delas e guarda uma por cada lugar certinho, para você não ter problema depois com o dono de sumir, alguma coisa. Porque esse daí, você tirando isso daqui, além de você estar mostrando o seu profissionalismo, a responsabilidade é sua. Se sumir, esse daqui. E eles vêm com... Isso aqui, olha, é um protetor. Ele não é azul, ele é um cromadinho, não é o jeito que ele é. Ele é um cromadinho, mas vem com essa proteção aqui para não arranhar. Então, isso aqui você vai retirar só na hora que você praticamente for entregar a obra. Olha, presta sempre atenção, dependendo do cômodo, quando você retirar a fechadura. Porque, olha lá, eu tranco a porta, mas eu estou com a fechadura do lado de dentro. Tranquilo. Dá para abrir aqui e pronto. Salvo. Querendo ou não. Porque, às vezes, vai que você está dentro de um apartamento, no último andar, e tranca. Lógico, vai ter alguém, às vezes pode abrir, mas se você estiver sozinho dentro dele, aí já é um pouco mais complicado. Isso tudo, a gente tem que ter total atenção para estar fazendo o serviço. Então, isso aqui, essa parte que praticamente, quando você arrancar todas da casa, ou você anda com uma dessas no bolso, você tenta deixar ao menos essas aqui do lado de dentro. Para você estar trabalhando com ela aqui, de um jeito melhor e mais fácil. Olha aqui o que eu estava falando. Vocês vão pegar e guardar elas todas dentro da caixinha. Fechou aqui, acabou o problema. Agora, vem a parte do verniz. O verniz, ele aceita uma diluição. Você dilui ele com água rádio, mas eu, particularmente, não uso diluir o verniz. Somente eu só bato ele, bem batidinho, e depois aplico ele. Por causa que ele já é bem mais, porque ele já tem uma viscosidade muito boa. Vou bater aqui e vou mostrar para você. Vem aqui, mexe. Todo verniz que você pegar, você tem que bater ele muito bem. Por causa que ele fica lá na loja e ele fica parado lá. E aí, se você pegar o final do estoque, a resina, o produto dele, desceu tudo. E aí, você chega e já aplica assim, sem bater. É perigoso você passar só a resina, sem cor nenhuma. Olha aí. E esse verniz aqui é um verniz bacana. Esse aqui é um verniz licor de chocolate. Tem uma marca aí que ela tem vários tipos de verniz. Até cores, se você quiser colocar no verniz, você consegue colocar. É uma marca muito bacana aí que tem essa opção para você fazer. Esse daqui é o nome licor de chocolate. Com uma toma, uma mão usada assim, bem bonito. Vocês vão ver aí na aplicação. Rolinho de veludo, que eu vou usar aqui. Mas também, se você quiser usar o famoso antibota duas linhas, esse aqui está até usadinho. É bacana. Aqui eu estou usando o pincel mais comum mesmo, para poder estar fazendo. Por causa que você está retirando aqui. Então, aqui você não vai precisar ficar fazendo recorte. O recorte você vai fazer só aqui. Só nessas partes aqui. Coloca o verniz numa bandeira, que é bem legal para você estar trabalhando, do que dentro da lata. Para você retirar tudo isso. Primeiramente, você vai fazer os recortes. Aquelas partes primeiras. Com muito cuidado. Mas agora tem que ser bem rápido para arrumar. Não é muito demorado não. E quando aparecer alguma marca de lápis, que sempre tem, é só você fazer assim. Ali em cima tem. Aqui tem uma. Uma esfergadinha no verniz. Ela até realça. Você vê com a lixinha velha. Olha lá. Tira na hora a marca do lápis. Molhou um pouquinho. E já passa a lixa. E acaba com esse problema. Tira na hora a marca do lápis. 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 Amém. Você tem que ir, você tem que ir indo esparrando muito bem e tirando totalmente o excesso. Aí ó, faz bem forçado, ó, retira o excesso o máximo que você puder, ó, para retirar todo o excesso, ó, vai tirando toda a marca, toda a emenda. Olha aqui, você pega aqui, ó, olha aí, depois você passa um rito com o rolinho para dar uma queimada, para tirar a marca do pincel. Ó, gente, usa a máscara, só tirei a máscara aqui para eu não poder falar para vocês, viu, como estiver funcionando. Olha aí, ó. Vai queimando, ó, moldura para esparramar bem. Ó. Tem que ser um pouquinho rápido, para ele não ficar marcando. Ó, ó. Retirando o excesso. Ó, ó. Vamos descer, vamos tirar o excesso para ele não marcar. Vamos ficar aquela porta toda rajada e feia. Aqui você retira o excesso bem. Pronto. Ó, aí, ó. Porque você já está chegando no final, não vai precisar você encher o corpo. Chegando por isso que é bom poder vir. Aí. Agora aqui você vem, ó, fazendo isso aqui, né, tudo por completo. E é rapidinho mesmo. Ó, ó. Vamos fazendo tudo para ela por completo. Está matando a porta frigeral. Tirando toda a imperfeição. Pode ficar. Ó. Se tiver alguma escorrida, algum excesso. Você tira na hora. Depois que você vem rematando. Que aqui é onde você vai fazendo a uniformização do verniz. Entendeu? É igual a tinta. Se você não queima direito, você não tem uma uniformização boa. Olha lá, ó. Aí assim você vai uniformizando o verniz. Vem passando. Vem passando. Ó. Vem uniformizando. E aí você vem tirando todas as marcas que tem. Enquanto ele está molhado. Olha aí. E assim mesmo. Bem rápido. Ó. Aí. Depois disso. Finalizado. Você vê que o pincelzinho só passa aqui na lateral. Tatado. Pintando. Aqui, ó. Na verdade. Essa parte. O que acontece? Às vezes o alisar. O rapaz não faz um dente aqui. Ele põe o alisar aqui, ó. Aqui. Aqui. E lá. E aí vai ficar uma brechinha aqui, ó. Olha pra você ver a brecha que fica. E se você não pintar. Aí isso aqui vai ficar a coisa mais feia do mundo. E aí você não vai ter um acabamento excelente. Porque aqui. O que eu quero mostrar pra você. É acabamento. Excelente. Ó. Vai pintando. Vou usar a máscara. É porque eu tenho que falar com você. Por isso que eu não... Não tô usando no momento. Olha aí. Aqui o rolo já tinha pego. Aí só acertando. Aí. Sem emenda. Sem nada. Ficou perfeita. Aqui. Aqui. Você pode... Essa lateral aqui, ó. Você vai pôr... Só um pouquinho de vergui, praticamente. E passa aqui, ó. Olha aí. Ó. Bem de leve. Ó. Ó. Vou fazer um reportinho aqui. Você não deixa sujar. De forma alguma com a fechadura. Não há necessidade de retirar essa daqui, viu? Não há necessidade alguma. Mas... Você não pode deixar sujar. Olha aí. O portinho ficando. Dando uma vida bem bacana na porta. Olha aí. Sem o verniz. E com o verniz. Diferença, né? A vida... Do verniz dá. Agora aqui o portão é o seguinte. Você vai pegar aqui. Primeiro. Você vai... Fazer o seu cortinho dele. Olha lá. O seu cortinho que tem. Ó. Passou de leve. Aqui. Aqui. Você desce na lateral. Aqui você já pode trazer pintado. Essa parte aqui, ó. Mas também dá para fazer no rolinho. Só fazer essa parte se você quiser. Não precisa retirar aqui. Só contornar. Se quiser fazer aí. Pode fazer assim também, ó. Só a lateral. Ó. Aqui o pé. Ó. Recortou. Você fica de olho no excesso que pode dar do lado de lá, ó. Conforme você enche o pincel, às vezes pode dar um excesso do lado de lá. Isso aí pode comprometer um pouco o acabamento. E aí, depois que você fez isso, você vira a porta e dá uma conferidinha lá do outro lado. Se realmente não teve nenhum excesso. Ó. Um recortinho bacana que você vem fazendo. Aí. Tem que ter muito capricho aqui na hora do recorte. Você recorta esses lados primeiro, porque igual aqui aonde eu estou, praticamente quase encosta as costas aqui no portal. Então. Então é melhor você fazer essa parte do pincel aqui primeiro e depois você só vai finalizando com o rolinho, que é bem mais fácil. Vamos fechar. Vamos fechar a porta para ver se tem algum excesso. Se tu não tem excesso aqui, sim. Aí fica tipo aquela gotinha. Aqui não deu. Mas aí você sempre fica de olho para ver se não está acontecendo isso com o seu serviço. Vamos. 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 Vamos.